Enfrentar o trânsito caótico de Teresina não tem sido uma boa tarefa. Os condutores até tentam buscar alternativas que aliviam o tráfego. Mas quando isso não acontece, causa uma situação estressante. É bem insuportável. A gente quer chegar à faculdade, deixar minha filha, e é capaz de ficar impedido mais de meia hora, uma hora e meia, e não consigo chegar ao nosso destino. Muito estressante. Isso é todo dia, depois das cinco horas, é todo dia desse jeito. Esse caos no trânsito e irritação entre os motoristas resulta em atritos ou até acidentes. Dados de um relatório do projeto Vida no Trânsito mostram que houve uma redução do número de vítimas fatais ou feridas. Só no primeiro trimestre deste ano, o aumento foi em torno de 41% de vítimas fatais. A Escola Piauiense de Trânsito tem um papel importante e atua com o projeto Detran Escola de Trânsito Móvel, com blitz educativas e participação das crianças. Detran tem por obrigação se preocupar e está sempre visando o que? Um trânsito mais saudável, um trânsito mais pacífico, organizado. É de fundamental importância a presença das blitz com os agentes de trânsito do Detran e com os agentes da polícia militar nos bairros, fiscalizando. Teresina foi criada de forma planejada, mas o projeto das vias já ultrapassou. Por ano, a frota de veículos na capital aumenta em 10%, o que resulta atualmente em 362 mil veículos circulando. A Superintendência Municipal de Trânsito tem buscado novas alternativas em parceria com o governo do estado, na construção de novas pontes e viadutos e projetos de adequação como mobilidade urbana. Além de você ter pontes que estão sendo alargadas devido a sua largura ser estreita, você tem vias que a gente vem requalificando, questão de canteiro central, fechando alguns canteiros que precisam ser fechados para que a gente possa ter mais fluidez no trânsito, implantando alguns semáforos, no caso de fazer uma transposição dessa via mais segura, entre outras ações. São políticas públicas essenciais para um bom desenvolvimento da mobilidade urbana de uma metrópole como Teresina. Essa doutora em planejamento de trânsito ressalta que as alternativas existem e que devem, de fato, começar pelo incentivo ao uso do transporte público. A única forma de não se ter muitos veículos nas vias é melhorando o transporte público para que o usuário se sinta convidado a deixar seu carro em casa e utilizar o transporte público com o mesmo conforto e segurança que ele se sente no seu veículo.